E vamos de bate-bola, me diga a primeira coisa que vier na sua mente, tá? Bora. Oi. Em que ano você nasceu? Cinquenta e seis. Qual o seu signo? Virgem. Uma palavra que começa com a letra P. Peixe. Já se declarou pra alguém? Já. Deu certo? Deu. Um animal? Gato. Uma série? Ah, não tenho. Um filme? Ou a grande valsa? Um trauma de infância? Não tenho. Um trauma de adulto? Ser baixinho. Qual o seu pior defeito? Não tenho. Qual a sua melhor qualidade? Ser honesto. Do you speak English? No. Hablas espanhol? Não hablo. E agora a rodada turbo. Personalidade extrovertida ou introvertida? Extrovertida. Dinheiro na tristeza ou felicidade na pobreza? Dinheiro na tristeza. Um amor pra vida toda ou uma paixão avassaladora? Amor a vida toda. Balada ou barzinho? Balada. Praia ou campo? Praia. Cinema ou streaming? Streaming. E pra terminar, você chegou no céu. Qual a primeira coisa que você vai dizer ao chegar lá? Amém. Maravilha, muito bom. Até mais.